Além do marco da Inimpacto, a gente tem aqui no Estado do Rio de Janeiro a política estadual de investimentos e negócios de impacto, do qual o Sebrae participou na sua formulação, trazendo a questão e essa demanda para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Juliana, conta um pouquinho para a gente como é que está esse processo de expansão e de debate também junto aos municípios aqui do Rio de Janeiro e do Brasil. Pois é, o Sebrae tem uma atuação em todo o Estado, né? A gente tem 14 escritórios regionais espalhados pelo Estado. Agora, com o Impacta, que é o nosso programa de aceleração, a gente fez a seleção e vamos estar em nove escritórios regionais desses nossos 14, o que significa que a gente está indo para esses territórios que, até então, não conhecem negócios de impacto da forma que a gente conhece. Isso é uma abertura para a gente poder chegar com a temática e, então, sensibilizar esse poder público para entender que existem esses negócios que têm um potencial enorme para apoiá-los na resolução de problemas de seus municípios. Eu acho que o maior ganho, quando a gente fala de negócios de impacto e do poder público, é a gente conseguir sensibilizar esse poder público para o potencial de escala que um negócio de impacto pode dar a ele com pouco recurso, né? Porque se a Prefeitura e uma Secretaria vai tentar fazer sozinho, às vezes eles barrem questões que o negócio de impacto, ele consegue atingir, ele consegue chegar lá na ponta e consegue ter um resultado mais efetivo. Então, o que a gente busca agora, com toda essa nossa entrada, né? No interior, é também fazer essa sensibilização para o poder público do conhecimento do tema e a gente ter essa iniciativa aqui, né? No município do Rio vai ser um ótimo case para a gente levar para outros municípios. Mas é muito importante também, Juliana, falar do contexto internacional. Essa bolha, ela não se criou por acaso e nem por vontade, ah, vamos fazer alguma coisa diferente do que são os pequenos negócios, os que nascem a partir da identificação de uma oportunidade. Ela tem um contexto internacional no olhar da sustentabilidade, né? De pensar o capitalismo de uma maneira diferente, no atendimento às questões e às demandas mais prementes aí. Eu queria que você falasse um pouquinho, Juliana, de como essa agenda que é internacional, ela chega no Rio, né? Nesse contexto e como também o olhar para o financiamento, ele vai para o exterior. Quer dizer, tem dinheiro internacional também como oportunidade para esses empreendedores, né? Pois é, acho que a grande diferença, né? Entre o que acontece aqui no Brasil e o que acontece lá fora, é que aqui, como se tem, a gente precisa colocar tudo nas caixinhas, né? Então, a gente até então estava acostumado, negócio, CNPJ de negócio, CNPJ de ONG, associação, instituição, com papéis muito bem definidos. Quando passa a ter o setor 2,5, que é o setor dos negócios de impacto, né? A gente fica um pouco meio assim, porque a nossa legislação não está preparada. Lá fora, eles tiveram mais flexibilidade para entender esse novo setor, nomear esse novo setor, classificar. Então, lá a gente já tem essas questões muito mais bem definidas, né? E aí, eles conseguiram avanços maiores, porque os negócios... Existe uma definição muito clara do que é um negócio de impacto. Aqui, a gente tem várias definições. A própria N Impacto ali não conseguiu chegar numa coisa que todo mundo concorda, né? Porque a gente, de fato, existe iniciativas, negócios com questão financeira, retorno financeiro, sem retorno financeiro. São muitos pontos. E aí, lá fora, eles conseguiram ter esse entendimento. E aí, a partir dali, fica mais fácil você olhar para as políticas, você olhar para o investimento, você olhar para a sua capital. O que está acontecendo? A partir do momento que, ainda que a gente esteja numa bolha, a gente consegue já dar algumas luzes, é por isso que tem aumentado cada vez mais a oferta de capital mesmo para negócios brasileiros, né? O volume de capital disponível para esses negócios. Claro, a gente ainda tem que avançar bastante em todas essas questões, porque como lá eles já estão muito avançados, lá eles botam volumes muito grandes de recursos. E aqui, às vezes, os nossos negócios, os nossos pequenos negócios, precisam de investimento pequeno. 100 mil reais, 50 mil reais. E a gente ainda não tem esses instrumentos tão direcionados. Os seus fundos, por exemplo, eles querem investir, querem dar o unicórnio que você falou. Querem dar uma tacada para pegar aquele que vai ser o potencial. E, às vezes, o que de fato traz impacto é a gente ter um trabalho operacional maior, é verdade, mas a gente pegar esse um milhão e dividir para pequenos. Então, a gente ainda tem esse entendimento. O campo está crescendo, as discussões também. Então, quando a gente tem a Cital e trazendo uma nova plataforma de fraudulence, quando a gente tem esses financiamentos líbidos, quando a gente tem esses family offices, que são esses escritórios de famílias que têm recurso, mas agora eles querem fazer algo legal, algo do bem com o seu recurso, isso é um avanço. E a gente tem que celebrar pequenos avanços, porque eles vão trazer grandes resultados para os negócios de impacto. E vão modelar, né? Na verdade, como você mesma disse, a gente está escrevendo uma história. E ela não está no final, ela está em processo de formação. Por isso mesmo que é tão importante estar ligado nesses conceitos, entender também o papel da universidade nesse processo de formação e fechar esses gaps que, muitas vezes, são da preparação desses empreendedores, pequenos empreendedores que estão ali na lida do dia a dia, sem muito espaço para poder mergulhar num processo de formação maior, ou tempo mesmo para poder gerir isso, para que eles entendam também que o caminho a ser trilhado está ali desenhado, está se desenhando e pode ser uma oportunidade também para eles. O que você falasse, Juliana, voltando também à publicação, onde ela vai estar disponível? A gente vai falar aqui do link para todo mundo acessar, mas onde ela vai estar disponível? E quais são os movimentos também que vocês estão planejando para fazer com que esse tema do financiamento chegue a mais espaços e as pessoas comecem a entender, então, de que forma isso também pode se modificar para atender esses pequenos negócios? Quando a gente começou a escrever o guia, né? Pensando na atualização, a gente foi buscando tudo que tinha de novo, todas as novidades. E quando ele ficou pronto, eu falei, gente, tem quase 150 páginas, ninguém vai querer ler uma bíblia. Só que ficou muito legal, porque ele está bem dividido nos capítulos, ele está bem prático, que era o que a gente queria, então, tem muitas tabelas para o empreendedor, logo bateu o olho e falar, eu estou aqui, eu vou buscar esse tipo de instrumento, que é esse tipo de instituição que faz. Então, como ele tem vários capítulos, cada capítulo é, de fato, um capítulo à parte, o guia foi lançado, ele está disponível na vitrine do Sebrae, para poder fazer o download, mas a gente vai trabalhar com os conteúdos dele ao longo do ano. A gente quer fazer novas conversas, talvez conversas mais específicas, né? Então, por exemplo, a gente tem um capítulo só sobre os novos instrumentos. Crowdlending, crowdfunding, blended finance, tem um monte de coisas dessas sopas de letrinhas. É importante a gente ter discussões específicas sobre cada um deles, porque cada um tem a sua característica, a sua peculiaridade, a sua indicação. Então, o que a gente espera é, o guia foi lançado agora, mas até o final do ano, a gente vai trazer novas conversas, novos debates sobre ele, porque está muito rico. Só a parte da entrevista, como eu falei, que é a cereja do bolo, tem muita coisa ali para a gente destrinchar. Então, vai estar disponível de forma gratuita para todo o download, e a gente ainda vai ter novos conteúdos gerados a partir dessas informações que estão lá. Então, fiquem ligados, a gente está colocando aí, em todos os espaços possíveis, o link para vocês poderem entrar lá na vitrine do Sebrae e fazer o download, mas acompanhar também essas agendas nas redes sociais, principalmente do Sebrae, e do Movimento Rio de Impacto. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já, Rio em Foco aqui, política e economia, caminhão juntas.